E aí galera, sou o jovem, estou de paraquinismo aqui da Queda Livre Sabadão de sol, vou fazer um salto com o Maurício E aí Mau, beleza? Tranquilão? Cadê a galera que veio com você? E aí brother, bora lá? Quem mais veio com você? E aí? E aí? Vamos treinar? E aí brother? Bora lá? E aí? 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 captive? Maurício? Valeu? Valeu! O amor está no ar galera! Valeu, parabéns casal